Fala galera, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de chefes dos jogos que você enfrenta e você fala, ah, moleza. Esse chefe aqui foi, ó, mamão com açúcar. Só que você não derrotou ele completamente, porque ele volta depois no jogo com padrões, ataques novos, diferentes e muito mais poderoso. Pois é, e aí você toma uma leve surra e fala, que filho da mãe, né, mané? O cara era fácil e agora ficou difícil pra chuchu. Pois é. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E lembrando, se você quiser participar do Solteidor do Ring aí, acessa o link na descrição lá nas lives. Participa, lê as regras lá pra você participar, é bem tranquilo de ganhar. Puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Em Bloodborne, existe uma área que nós acessamos do jogo que se chama Pesadelo do Caçador. Essa área, no final, você enfrenta ali um dos seres bisões de Bloodborne, que é a Amidala. Esse boss, ele possui ali, né, um... parece um rosto de coméia e vários braços ali pra te atacar, dá uns pulos bem chatos. Mas, em geral, não é um chefe extremamente difícil. Nada muito complexo a princípio, né? Mas, entretanto, depois, lá pra frente do jogo, você pode fazer os cálices. Se você for platinar o jogo, inclusive, você precisa fazer os cálices. Cálices, basicamente, no Bloodborne, são áreas ali onde elas são meio que proceduralmente geradas. E tem uma série de chefes novos que você enfrenta ali pra chegar até o final. Enfim, em um desses cálices, existe o cálice amaldiçoado. O que ele faz? Ele tira metade da sua vida. Ou mais, às vezes, que é metade da sua vida, às vezes. Você fica com muito pouca vida, por mais que você tenha muita vida no jogo. E você enfrenta, novamente, a Amidala nesta área com metade da vida. E, meu amigo, eu não lembro de sofrimento maior no Bloodborne do que esse chefe. Eu acho que ele é o mais difícil aí. Embora tenha Cois e outros chefes bem difíceis, esse aqui me deu muitas tentativas. Até pro cara aí que não joga muito, que às vezes pede ajuda, é mais difícil. Porque essa área não tem muita gente pra ser invocada. E é muito complicado. Hoje deve ser pior ainda, né? E aqui, o chefe é basicamente a mesma, né? Só que, cara, você com um tiquinho de HP, quase qualquer golpe é hit kill. Principalmente o golpe que ela pula, né? E quando ela pula, ela cai meio aleatório. Por mais que, às vezes, você fique rolando igual um doido. Às vezes, ela cai em cima de você. E você falece. É a RITKILL. Já era, amigo. Pois é. É uma das lutas mais estressantes do jogo. A primeira é bem de boa. E eu passei ali, tranquilo. Foi quase que eu esqueci que aquele chefe existia. Até ele reaparecer no cálice. No Shovel Knight, você encontra quase o seu oposto. Logo ali, o primeiro chefe do jogo. Que é o Black Knight. Esse daí, ele é igualzinho a você. Porém, as coisas dele são meio que invertidas, né? Ele é mais dark e tal. E, embora ele pareça ser um vilãozão. Ele não é um vilãozão. Inclusive, ele te ajuda em alguns momentos ali. E te dá algumas dicas antes das lutas. O que é legal. Porém, você enfrenta ele três vezes. E vai ficando extremamente mais complicado. Principalmente na última vez. A primeira vez, ele tem golpes bem básicos. E serve quase como um chefe tutorial. Ele fica pulando ali. O que é bem fácil. Você for pro canto da tela desviar. E, às vezes, ele dá um ataquezinho ali, né? Que ele joga o negocinho. E, enfim. É bem simples a luta com ele. Na segunda vez que você o enfrenta. As coisas já começam a ficar um pouco mais complicadas. Ele, basicamente, tem os mesmos movimentos. Tem um, tipo, um Kamehamehazinho rosa que ele solta lá. E ele tá um pouco mais frenético aí. Mas, então. Quando chega na terceira fase. Aí, fica um pouco mais sinistro o negócio. Ele começa a virar um super saiyajima, né? Ele começa a dar uns flash pro contelado ali. Muito rápido aquele negócio. Você quase não consegue acompanhar com a visão. E começa a soltar um monte de raio ali. De poder rosa. Que vai aparecendo no mapa. Vira, às vezes, até um pedaço de bullet hell o negócio. E aí, o bagulho fica muito mais complexo. Muito mais rápido. Muito mais complicado de enfrentar. É, aí você vê que, putz, aí esse cara aí pegou pesado comigo, né? Aí começou a ficar complexo o negócio. Pois é, fica bem dificinha a luta. Mil vezes mais difícil que as duas primeiras que você enfrenta. E aqui nós temos a Hornet de Hollow Knight. Meu Deus, Chincherry, cadê Hollow Knight? Se eu não aguento mais esperar. Enfim, nós temos aqui a Hornet. Que é uma personagem que a gente encontra no jogo. E a gente enfrenta ela a primeira vez. E bem, a primeira vez, ela é meio subdividida. Tem gente que acha difícil pra caramba. Tem gente que acha que é mais de boa. Eu acho que é uma luta normal. Ela tem ataques ali que são até um pouco previsíveis. Porque ela meio que grita antes de atacar. Então ela só joga a agulha. Ou ela dá pulos em diagonal. Ou ela dá aquele golpe que vai, tipo, uma linha ao redor dela. E eu acho que são padrões de golpe bem tranquilos. Depois você pega rapidinho ali. Mas tem gente que passou mal pra isso aqui. Tem gente que tentou bastante até conseguir passar. Aí, né? Tipo, ela já não é extremamente fácil, assim. Aí você enfrenta ela depois no jogo. E aí, quem sofreu nessa primeira parte? Então, sofre em dobro nessa segunda parte. Ela tem basicamente os mesmos ataques. Porém, eu acredito que ela tá um pouco... Eu tenho a impressão, pelo menos, que ela fica um pouco mais rápida. Um pouco mais frenética nesses ataques. E ela adiciona também ataques em que ela meio que costura ali na tela. E coloca, tipo, arames farpados. Onde você, ao pular pra desviar, você vai tomar dano. Então você precisa atacar esses arames farpados também. Uma coisa mais pra você prestar atenção. E acaba que você, né? Precisa prestar atenção nos pulos dela. Ataques dela. Ela lança ali a agulha e também fica batendo uns negocinhos ali. Pra você esquivar e não tomar dano dos negócios. Então, são coisas a mais que você precisa prestar atenção. E ela dá uns ataques um pouco mais rápidos. Que ficam tanto mais difíceis ali de você desviar. E muita gente, né? Simplesmente sofre. Simplesmente passa mal nessa segunda fase dela. Eu não acho ela um chefe mais difícil, não. E nessa parte também eu não acho estranho, mas é difícil. Mas eu vi e eu li ali comentários de pessoas vendo sobre esse boss. E que muita gente travou nisso aqui, véi. Sério, muita gente ficou horas aqui pra passar. E foi bem bizarro. Falei, caramba, véi. Essa segunda fase deu muito trabalho pelo visto. E nós temos o rival. Seu rival no Pokémon. Na maioria dos Pokémon. Quase todos os Pokémon, né? Na verdade. Eu vou falar o Red in Blue, que é o que eu joguei mais de 30 vezes. Então, é o que eu gosto de falar mais. Mas na maioria dos Pokémon, você tem o seu rival. E você enfrenta ele em diversos momentos durante o jogo. Você enfrenta ele na primeira vez que você pega o seu primeiro Pokémon. Você enfrenta, às vezes, ele antes do primeiro ginásio. Ou perto do primeiro ginásio. Perto de algum ginásio. Você enfrenta ele, às vezes, na metade do jogo. E ele sempre tá evoluindo junto com você, obviamente. Ele também quer ensinar o mestre Pokémon. Então, ele cria seus Pokémon e fica bem mais forte. Então, ele sempre volta mais forte para tentar te derrotar. E falha miseravelmente. Porque você sempre derrota ele. Porém, no final da liga. Onde ele ganha também. No caso do Pokémon Red e Yellow. Ele também ganha. Ele vira um novo campeão. Você precisa enfrentar ele também. E ali é um pouco mais complicado. Porque você já tá desgastado dos outros líderes. Dos outros campeões que você enfrentou. Então, acaba que essa luta fica um pouco mais puxada. E aqui, ele tem um boost de poder bem maior. Na liga Pokémon. E, dependendo aí, acaba te dando um tico de trabalho. De sofrimento. Pois é. Então, aquele menininho ali que começou a level 6 com o Pokémon. Evoluiu. E tá a level 70 tentando te dar uma sova. E, para finalizarmos. Nós temos ele. Gundir. E um Dex Gundir de Dark Souls 3. Esse é o primeiro chefe que você enfrenta. É um chefe tutorial que você enfrenta. Né? Então, ele tá lá. Ali. Eu acho que é um dos chefes iniciais mais legais. Do Dark Souls. Assim, né? Porque é o mais legal, né? O do 1 é aquele... Ali, pedação de carne. O do 2 é aquele gigante sem graça. O 3 tem, cara. Um guerreirão bizonho. Com uma alabarda que dá medo. Realmente, eu achei ele bem legal. Enfim. Aqui, você enfrenta uma versão meio que corrompida dele. Porque, na segunda fase, ele cria ali aquele... Poes of Man. Bizonho. E fica ali feiaço. Né? E aí, você o derrota até com certa facilidade. Porque ele é o chefe tutorial. Eu acho que eu nunca morri por algum dia da minha vida. Claro que eu joguei o 3 e já tinha experiência nos outros jogos. Se você jogou a primeira vez, você provavelmente faleceu. Mas, em geral, você consegue superá-lo, acho que, de uma forma tranquila. Depois, né? Existe uma área opcional no jogo. Que é a área lá da Firelink. Apagada. E você o encontra aqui na sua versão gloriosa que ele já for um dia. Que é o Campeão Gundir. E aqui, meu amigo, é só supapo e chute na cara. Aqui ele tá muito rápido. Muito frenético. Dando uns ataques muito cabulosos. Precisa muito dano. E é uma versão totalmente diferente do que quando você o enfrentou. Quando ele era... Aquela coisa corrompida. Pois é. Aqui ele fica muito mais forte. E a galera acaba tendo um certo... Sofrimento pra passar dele algumas vezes. Porque ele... Cara, ele é muito frenético. Ele é muito frenético. Quando você acha que você tem uma abertura pra atacar. Ele vai dar uns ataques assim por trás que te pega. E te dá bastante dano. Então, ele é um chefe que volta bem forte. Depois. Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que você me gostasse. Se gostaram, não se esqueçam de acessar o like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. E fui.